Você olha pra mim E me deseja Nos teus olhos Brilho intenso Lacrimeja Tô sabendo, tô ligado Quer me amar Amar Você acha que estou doce E quer provar Provar Não olha assim pra mim, não Que eu amo Amo Não força a barra assim, não Que eu amo 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 Tô sabendo, tô ligado, quer me amar, amar Você acha que sou doce e quer provar, provar Não olha assim pra mim, não, que eu gamo, gamo Não force a barra assim, não, que eu amo, amo Não olha assim pra mim, não, que eu gamo, gamo Não force a barra assim, não, que eu amo, amo Não olha assim pra mim, não, que eu gamo, gamo Não force a barra assim, não, que eu amo, amo Não olha assim pra mim...